A gente vai falar hoje a aula, são duas famílias virais, ainda falando dos vírus DNA, ainda que tem material genético como DNA vírus, que vão ser a família adenoviride e a família parvoviride. São duas famílias que também não tem tanta, digamos assim, muito complexidade, apesar de ter cinco replicativos também bastante específicos para cada família, mas o conteúdo não é tão extenso, então por isso dá para a gente também, ainda falando do vírus RNA, dá para a gente juntar essas duas famílias na mesma aula. Bom, a gente vai começar falando da família adenoviride, que é uma família bastante importante na medicina veterinária, como também em saúde pública, mas a medicina veterinária tem um foco maior, até a importância se dá dentro da medicina veterinária na clínica de pequenos animais. Então, adenovírus canino tipo 1, adenovírus canino tipo 2, estão envolvidos aí em doenças sistêmicas, como a hepatite infecciosa canina, que é o adenovírus canino tipo 1, e um complexo respiratório, uma síndrome respiratória relacionada a cães também, que é chamada tosse dos canis, que é o adenovírus canino tipo 2. Então, a gente vai dar um foco maior, mas a gente vai ver que também, além disso, a família adenoviride tem importância também em animais de produção. Logicamente, também tem felinos, tá certo? Bom, então é uma família viral já bastante estudada, já tem há muito bom tempo aí que já tem o conhecimento da família viral, já foi feito isolamento. E o primeiro isolado, digamos relacionado à medicina veterinária, foi em 1954, quando pela primeira vez conseguiu relacionar um quadro sistêmico grave, principalmente relacionado a problemas hepáticos em cães, a presença de um vírus causador desses problemas hepáticos, que é o vírus do hepatite, causador do adenovírus canino tipo 1. Então, a hepatite canina, como já era bem conhecida há algum tempo, ela vinha causando bastante problemas com relação à característica nos pequenos animais, nos caninos, e em 1964 foi isolado o vírus, e logicamente se relaciona o vírus causador com a doença, ou seja, causa o efeito. Então, foi bastante significativo, e a partir daí, foram aparecendo outras espécies de vírus, de adenovírus, envolvidos em diversos tipos, tanto só de hospedeiros, mas também tipos de tecido ao qual o vírus tem tropismo. Então, células do trato respiratório, células do trato digestivo, intestinal, coente, como também do sistema vascular. Isso a gente vai ver que causa problemas graves também em aves, também relacionado a problemas vasculares, problemas sistêmicos, tá certo? E foi um vírus, né, aí bastante importante, principalmente na questão de identificar possíveis receptores celulares a quais diversos vírus determinavam a sua ligação, tá? Então, ele foi muito importante em estudos aí com relação a essa interação de vírus e células pedeira. Então, a gente vai ver que algumas partículas, a gente vai ver que é um vírus não envelopado, e no capsídeo desse vírus você tem progestões de proteínas, que são, né, são grandes, assim, são bastante significativas, que facilitou bastante o estudo com relação à ligação do vírus à célula, né? A estrutura, conforme desse tipo de proteína do vírus, com o tipo de receptor que se liga. Então, os primeiros estudos envolvidos nessa interação, a questão do tropismo viral, muito se deve ao estudo dos adenovírus, tá? Assim como também a aplicação de vacinas, novas terapias, né, envolvendo aí manipulação genética, principalmente engenharia genética, as chamadas vacinas de DNA, né, ou até de vírus recombinantes, em relação a esses estudos de ganho de função, tem a ver aí com utilizando o pacote, digamos assim, né, o pacote do adenovírus pra inserir, por exemplo, material genético dentro de uma célula. Então, isso tem estudos moleculares já há um bom tempo. Então, tem, né, assim, até pra gente, né, ter o respeito por essa família, tudo que vem feito, né, ao longo dessa, na história da virologia também, tá? Então, como vocês podem observar aqui, né, a gente tem diversas espécies. Então, graças a essa variedade, né, de diferentes tipos de sistemas, diferentes tipos de células que esse vírus pode infectar, tipo, né, trato respiratório, circulatório, aí como também vascular, né, como também trato digestivo. E, obviamente, isso tá relacionado com a variedade também, ou variabilidade de espécies susceptíveis. Então, olha a quantidade de espécies. Tem desde cão, você tem até hamster, né, também aí que não tá colocado, mas você tem suíno, você tem peru, pato, ganso, ovino, por aí em diante, tá? Então, uma variedade muito grande. Então, costumam falar, né, que você tem pelo menos, pra cada espécie animal, você tem um adenovírus, né, justamente animais de interesse na produção, mesmo interesse veterinário, tá certo? E há também os adenovírus humanos, tá? Também causadores aí de problemas do gás intestinais também, e de trato respiratório também, tá? Então, quando vocês forem ao médico, uma dessas possíveis viroses pode ser um adenovírus também, tá? Ou problemas respiratórios envolvidos aí também. Tudo bem? Bom, a família adenoviride, pra classificação, né, nomenclatura, ela não é dividida em subfamílias, tá? Sim, você já tem já diretamente gêneros, tudo compreende dentro de uma mesma grande família, tá? Um dos principais gêneros que, obviamente, insere aí, não, grande parte dos animais, né, de interesse veterinário, obviamente, que são os mamíferos, e pelo nome aí a gente tem o gênero mastadenovírus, né, ou seja, adenovírus de mamíferos, tá? Então, neles aí estão incluídos, né, adenovírus bovino, canino, equino, ovino, suíno e caprino, ou seja, uma variedade maior, obviamente, das espécies de interesse veterinário, né, o que são mais praticamente aí exploradas, né, comercialmente, que tem toda a diana de animais domesticados, né, com relação a isso. Mas há também, já foram isolados adenovírus de alguns animais silvestres também, tá? Especialmente ainda os pequenos, né, felídeos, silveagens também, tá? Como também alguns cervos, e também, né, você tem aí furões, você tem uma certa aí que já foram encontrados alguns adenovírus também, tá? Mas a família mastadenovírus, obviamente, pelo interesse comercial, como também pela maior exploração, domesticação dos animais, é o gênero mais importante, né, o mais significativo dentro dessa família adenoviride, tá certo? Façam ser aí esses vírus aí, essas espécies, né, Então adenovírus bovino, aí você vê que tem uma variedade dentro da própria espécie, então tipo A, tipo B, tipo C, adenovírus canino tipo 1, tipo 2, tá? E por aí em diante a gente vai ver que é uma variedade grande aí também, tá? Subespécie dentro da mesma espécie. Tá ok? Além do mastadenovírus, a gente vai ver que tem outros três gêneros, também de importância veterinária, tá? Aqui é só mostrando pra vocês um quadro aqui com os principais, né, adenovírus dentro desse gênero mastadenovírus, e aqui a enfermidade relacionada de cada espécie viral, né? Então falei pra vocês, uma grande importância é o adenovírus canino, que você tem empatia infecciosa causada aí pelo adenovírus canino tipo 1, tá? E o tipo 2 causa aí problema respiratório, uma traqueobronquite infecciosa, a tosse dos canis aí, muito difundida, tem agentes bacterianos envolvidos, tem uma série de fatores aí também, tá? Mais importante aí. Ok? Além dessas espécies, né, além dos vírus, dos adenovírus aí mamíferos, né, ou foram organizados primeiramente nessa família, você tem os ave adenovírus, né, que o próprio nome já disse, são os adenovírus de aves, tá? Então é o adenovírus aviário, tipo A, tipo B, C, D e E, e os adenovírus de ganso, tá? A própria espécie é, adenovírus de ganso, tá? Ou gus e adenovírus, também pode ser, tá bem? Que são aí, logicamente, tem importância, principalmente o adenovírus aviário pela produção, né, pelo interesse comercial, principalmente do Brasil, né, no mercado avícola aí, né, produtor avícola, tá certo? E gânso, obviamente, que também é uma cultura, não, exploração mais de carne e tudo mais, mas sabe-se que tem uma, né, uma grande quantidade de, 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 que produzem, né, que tem, que tem o gânso em suas propriedades e pode ser, abrigar aí os adenovírus que podem causar problemas respiratórios aí também, tá? Então, aqui, só vendo, né, o gânso dos adenovírus, então, tanto problema, falei respiratório, não, isolamento, né, tanto em fígado, como também em problema gastrointestinal, principalmente intestinal, tá? E o adenovírus aviário, ele tá relacionado com doença, tanto hepática, mas principalmente doença respiratória em aves, tá? E ó a variedade que a gente tem, o adenovírus A até E, tudo bem? Tá certo? Então, são praticamente esses dois gêneros mais importantes, então, dos mamíferos, masto adenovírus e ave adenovírus, tudo bem? Bom, além disso, tem outros dois gêneros, né, não, um pouco menos, não menos importantes com relação a, né, a significância dele para os animais, mas logicamente para a menor casuítica, para você ter mais animais envolvidos, espécies de interesse veterinário envolvidos nesses dois gêneros que a gente falou. Mas você tem os atadenovírus, né, que tá relacionados aí em infecções também, né, em aves, ó, então você tem tanto mamíferos como aves envolvidos já nesse gênero. Então, não foi, fugiu da classificação de masto adenovírus e ave adenovírus, tá? Provavelmente aí com relações mais, não somente o hospedeiro pesando a favor de classificar essas espécies nesse gênero adenovírus, mas características moleculares, características patogênicas também, tá? Então, além de patos, né, o adenovírus de patos tipo A, você tem, né, adenovírus bovino, ovino, né, e São Paulino, não, perdão, né, e de cervos, tá? Que também tem aí. Tá ok? Então, bovinos tipo D, tipo E, bovinos tipo D e os cervos ainda, que é uma espécie ainda iniciando seus estudos, ou seja, já um animal silvestre aí, né, envolvido nessa classificação. E por último, mas tão não menos importante, ah, esqueci, né, tem esse quadro aqui pra vocês, tô mostrando essa relação da espécie viral com o tipo de enfermidade, o tipo de hospedeiro que determina, né? Então, adenovírus bovino, então a gente tinha adenovírus bovino lá no, né, no masto adenovírus, que é do tipo A, B, C, e aqui o D e o E já são relacionados aqui, porque tem geralmente infecção assintomática, ou seja, mudou a patogenicidade. Então, em decorrência disso, eles são classificados em outro gênero da família adenovirídea, tudo bem? Tá? Cervos, em patos, né, adenovírus de patos, adenovírus ou vírus, tá? Tão relacionados. E agora sim, por último, a família C adenovírus, né, que aí também tem importância veterinária devido à exploração, né, no abate aí de perus, tá? Então, logicamente, regiões aí que tem grande comércio aí, né, o C adenovírus de perus, então tem os seus problemas também relacionados, semelhantes aí ao que ocorre com os aviadenovírus, tá? Porém, a patogênese do vírus é diferente, tá? C adenovírus não tem tanto problema no Brasil, porque você tem poucas regiões produtoras, né, principalmente acho que é o estado de Santa Catarina, Paraná, que produzem bastante o C adenovírus, né, o C adenovírus, né, o Peru. C adenovírus espero que não produza, mas simplesmente Peru, né? Mas, logicamente, tem maior importância em países de grande produção e até onde a carne, né, do Peru é mais comercializada. Então, você pega mais a América do Norte, né, Estados Unidos e Canadá, que tem maior importância esses vírus. Então, há políticas de controle dessa enfermidade, transmissão e tudo mais, de vigilância maior com relação a esse vírus, tá? E causa aí problemas gastrointestinais. Então, a gente viu muito relacionado, aí uma grande, né, que justifica a diferença do adenovírus de perus não ser classificado como ave adenovírus, tá? Porque exclusivamente problema entérico e até pancreatite, né, e alguns fazões que podem estar relacionados aí não em perus diretamente, mas em fazões. E foge, então, um pouquinho do problema respiratório que dá em aves. Então, mudou a patogenia, o tipo, né, de doença causada, a patogenia da infecção mudou. Então, obviamente, eles vão ser classificados em outro gênero, tá? Então, só recapitulando, o mais importante aqui pra gente vai ser massa adenovírus e ave adenovírus. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Até agora? Não? Bom, vamos falar de características gerais aí de todos esses gêneros aí de adenovírus, né, da família adenoviride. Como vocês podem observar, os adenovírus, ele tem uma morfologia muito singular, muito particular. Então, vocês podem observar que o que se destaca mais dentro dessa morfologia, dessa arquitetura viral, são justamente essas hastes aqui, ó, né, como se fossem parecendo antenas aí, né. Essas hastes aqui é justamente o que eu falei pra vocês, que foi foco de estudo nessa relação de hospedeiro, de célula hospedeira com interrelação com vírus, ou seja, né, a qual proteína do vírus utilizado aí pra se ligar a receptores celulares. Essas proteínas, chamadas de pentons, tá, então é que dão essa característica, né, muito, né, diferente com relação a outros vírus. Então, são vírus hexagonais, né, tem essa forma aqui, não são vírus pleomórficos, e como vocês podem observar, pela própria morfologia aqui, você só tem uma única camada de proteína e lá dentro o genoma, né, ou seja, é um vírus não envelopado, tá. Como a gente viu, falou, também a gente vai falar do parvovírus, que é o próximo assunto nosso, tá bem. Então, tem o capsídeo icosaédrico, então, sempre lembrando, o capsídeo icosaédrico é formado por placas aí, né, os protômeros que ligam entre eles, formando capsômeros, tá, e junto esses capsômeros, que são em cada triângulo aqui formado, vai formar o capsídeo, né, em relação a isso, tudo bem? E podem notar que no vértice de cada ligação desses capsômeros, ou a cada placa desse daqui, né, de um triângulo aqui, você tem a proteína responsável pela ligação do vírus à célula, que são os pentons, tá, então, isso confere até uma característica, né, a gente pode, por ele ser hexagonal, a proteína de ligação do vírus à célula não está em todo o capsídeo, então, isso acaba diminuindo, muitas vezes, o poder de ligação do vírus à célula. Porém, como você tem aí, né, praticamente uma, né, dá, por exemplo, uma proeminência maior, né, uma liberação maior de uma proteína, ela fica mais externa ainda, que liga, isso acaba diminuindo um pouco esse problema, que não é pela falta dessas proteínas. Então, as proteínas de ligação, chamadas os pentons, que é a única proteína de ligação do vírus à célula, né, dos adenovírus, elas vão estar aqui no vértice aqui desses, né, da ligação entre cada capsômero aí, que vai formar o capsídeo depois, tá? E são vírus muito pequenos, né, falar que vírus é muito pequeno parece a redundância, né, mas dentro da virologia, relativamente, são vírus pequenos, tá, em torno de 8 nanômetros, que obviamente que isso daqui acompanha o tamanho do material genético também, tá, sempre lembrando isso daí, tá bem? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tá, então aqui só mostrando pra vocês a questão dos pentons, né, então é muito importante, característica específica em relação aos adenovírus aí, é essa morfologia e ter essas hastes, essas ligações aí, que são os pentons, que são essas proteínas aqui nos vértices dos capsômeros, que são os capsômeros, tá? Que obviamente são essas proteínas aí responsáveis pela ligação do vírus a célula. Tudo bem? Tá? Aqui só mostrando pra vocês um outro, né, um outro tipo de esquema, né, do morfológico aí do vírus, então a gente nota lá dentro o material genético do vírus, e somente em volta você vai ter aí, né, um capsídeo aí formado por proteínas, e nas hastes aí você vai ter, né, no vértice aí você vai ter os pentons aí, que são responsáveis aí pela ligação do vírus a célula. Tá ok? Tudo bem, gente? Alguma dúvida com relação às características gerais aqui de morfologia do vírus? Não? Tá bom. Tá, vamos falar aí de genoma agora um pouquinho, tá? O genoma é fita dupla de DNA, ou seja, que a gente viu a mesma coisa, a gente falou de papiloma e falou de herpes, né? Então não muda praticamente. E olha o tamanho desse genoma, é bem menor, né? Se a gente for comparar aí não dá nem 20% o tamanho do genoma do herpes vírus. Então é uma partícula pequena, o genoma geralmente corresponde ao tamanho da partícula, passa a ser menor também, pequeno. Ok? Então essa estrutura do vírus, né, então a gente vai ver aqui tudo mais, confere, você tem um genoma pequeno, né, mas obviamente não tem, não pode substituir, né, subestimar obviamente por ser um genoma pequeno, isso não quer dizer que o vírus não vai codificar uma quantidade significativa de genes, não vai interferir muito na resposta da célula, né? E só o que a gente viu até agora das diferenças entre as quatro gêneros, mastadenovírus, aveadenovírus, cadenovírus e atadenovírus, você viu que o que muda entre eles é variedade conforme o hospedeiro e a capacidade do vírus de causar a doença, né? O tipo de doença que muda. Então obviamente se muda o hospedeiro, há uma modificação do gene que codifica as proteínas do capsídeo, não é? Porque se muda ou muda o receptor, obviamente vai mudar o tipo de hospedeiro. Outra questão também é como há modificações, variações com relação à capacidade do vírus, né, de causar a doença, isso tem muita relação com os genes, né, que codificam muitas vezes proteínas de função enzimática que o vírus utiliza para fazer com que a célula modifique seu metabolismo. Então isso faz com que há uma alteração muito grande na célula, tá? Então não é porque o genoma é pequeno que ele não vai codificar uma quantidade muito grande de genes e consequentemente também não vai determinar a maior, né, patogenicidade, maior capacidade, né, maior lesão à célula. Então só para a gente entender a estrutura, mesmo tendo 36 mil, 44 mil pares de base, né, de nucleotídeos aí, são em torno aí de 40 proteínas que são codificadas. Isso para o tamanho do genoma é muita coisa, tá? Então a gente vai ver que existem 11 regiões aí de transcrição que também, em cada região aí, você tem uma região dividida aí para codificar a produção, né, porque vai codificadora para produzir uma proteína inicial e uma proteína final. Tá? Então tem toda aí uma alteração. Então você vê proteínas aí iniciais, né, que são as E, lembra? A gente falou bastante disso na família papiloma viríde, né, a família, os gêneros, é, 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 o gênero, as proteínas iniciais são as proteínas estruturais de função enzimática que vão determinar a alteração na célula, lembram disso? Tá? Enquanto as proteínas chamadas finais, AL, já são proteínas para compor a estrutura do vírus, né, ou seja, somente a parte que a gente falou que é a do capsídeo, tá bom? Que são essas proteínas aí chamadas, né, tem o nome aí de L, tá? Então aí são uma, duas, três, quatro, cinco proteínas, ligação em praticamente aí seis proteínas iniciais, né, que são regiões de codificação de proteínas iniciais aí. Ok? Então, ou seja, não subestime aí genoma pequeno, tá? Tá relacionado aí. Dúvidas com relação ao genoma, gente? Não? Vamos lá. Tá? Replicação do vírus, né, então como vocês podem ver, sempre vai seguindo o mesmo esquema aí nas aulas, tá? A replicação viral, a gente entende tudo, né, começa pela dissorção, então como a gente já adiantei para vocês, aquelas proteínas, né, mais preeminentes do capsídeo, os pêntons, que são nos véticos lá, são responsáveis pela ligação do vírus à célula. Somente essas proteínas é que determinam a ligação do vírus à célula. Então, não há, por exemplo, envolvimento de proteínas em co-receptores, por exemplo, ligação de uma ou mais proteínas, né, auxiliares aí no mecanismo de absorção, tá? E se a gente lembrar, né, ele é um vírus não envelopado. Então, quais são as formas de penetração de um vírus não envelopado? Ou qual a forma de penetração de um vírus não envelopado? Somente por endocitose. Então, gente, vão, só um parênteses aí, vão se acostumando com essa questão, vão tentando também correlacionar, para ir praticando mesmo. Essa questão da morfologia do vírus e o material genético do vírus, para tentar já ir, né, já prever como que são as etapas de absorção, de penetração, principalmente, de replicação do genoma, síntese proteica e de liberação do vírus, montagem e liberação. Que conhecendo essas formas, a gente consegue entender melhor como é o processo de replicação ao todo do vírus. Tá bom? Tá certo? Então, o vírus, ele vai ser, ele vai determinar uma penetração por endocitose, vamos aqui para o esqueminha, fica mais fácil, tá? Vai ocorrer a ligação do vírus à célula por meio dos pêntulos, vai, né, sempre lembrando que essa ligação determina uma série de reações químicas, né, por quebras aí de diferentes ligações entre as proteínas, fazendo com que a célula, inclusive, englobe esse vírus, tá? Englobando esse vírus, forma ali um endossomo, o que vai acontecer? Houve uma série de alterações de substâncias químicas que compõem, de substâncias de moléculas compondo esse vírus, como também a interação desse vírus ao membrano da célula, tá? Frente a isso, o que vai acontecer dentro desse endossomo, que geralmente determina a quebra aí, praticamente, do capsídeo? Uma acidificação, estão vendo aqui os íons aqui, H+, tá? Então vai ocorrer uma acidificação, fazendo com que essas ligações entre as proteínas do capsídeo, elas vão se quebrando, elas vão se rompendo, tá? Por mecanismo de transporte celular, esse endossomo, ele é levado diretamente a um poro da membrana nuclear da célula, e ali ele fica praticamente, né, alojado. Então, dessa forma, quando você tem aqui, quando esse endossomo chega, ele é alocado, ele é transportado até um poro, né, da membrana nuclear, o capsídeo praticamente já está tudo fragmentado. Então, o que vai ao próximo passo? O que determina com essa quebra do capsídeo? A liberação do que ali pra dentro, do núcleo? Do genoma. Ou seja, uma fita dupla de DNA sendo diretamente transportada pra onde? Pro núcleo da célula. Tá? E volta a fazer pergunta, o que benefício traz o vírus, um genoma dele, que é a DNA, a fita dupla, ser transportada diretamente pro núcleo, e não no citoplasma? Isso. Ao longo que vai sendo transportado o endossomo até o núcleo, tá? Qual que é a vantagem, gente, do genoma estar ali, liberado no núcleo da célula? Do genoma desse vírus, DNA, liberado no núcleo da célula. O que ele vai encontrar ali? Hã? Isso, não é o mesmo tipo de genoma da célula. Não é ali que está todo o maquinário pra fazer duplicação, sei lá, pra fazer a tradução do gene, pra ser transcrito em RNA mensageiro, pra fazer a codificação de proteína e tudo mais. Então, o vírus, por essa estratégia, ele vai ter algo, ele consegue ser mais eficaz no seu mecanismo de replicação, tá? Então, esse material genético livre lá, né, uma fita, né, uma fita dupla de DNA linear, ele vai sofrer, obviamente, as consequências decorrentes, por ele estar exposto ali. O que que é? A ação da DNA polimerase, produzindo mais cópias dele, aqui, ó, né, dos cinco aqui, possando mais cópias, ou seja, sete aqui, ó, mostrando pra vocês, né, então, várias cópias desse genoma. O que mais que ele vai estar suscetível ali? A ser transcrito em RNA mensageiro, pra esse RNA mensageiro ir lá no citoplasma, passar no ribossomo e decodificar em que ali? Produzir o que? Proteínas. Tanto iniciais como também finais, ou seja, proteínas não estruturais, proteínas estruturais, tá certo? Proteínas não estruturais vão fazer o que ali na célula? Tem função do que? Tem função enzimática, uma função regulatória, não é isso? Então, ele vai fazer com que uma célula, por exemplo, se é num trato respiratório, né, e outra, a gente tá falando de células também de alto poder mitótico, tá? Então, você vai fazer com que essas células também parem, parem ou modifiquem o metabolismo e comecem a sintetizar praticamente proteínas virais. Tá certo? Então, o ponto do que o vírus liberando essas proteínas, produzindo essas proteínas iniciais, faz com que a célula comece a trabalhar a favor dele, sintetizando novas partículas de vírus e cada vez de forma mais intensa. Tá? Sempre lembrando, gente, que uma vez que esse genoma livre aqui, uma vez que ele foi copiado, né, se ele foi duplicado, melhor dizendo, ele ainda continua servindo de molde para produzir novas proteínas, como também para sofrer uma outra ação DNA polimerase e produzir outra cópia. E quando você tem duas cópias, vai indo por quê? Por o mecanismo cada vez mais, né, de produção aí de novas e novas cópias, né, de um fator exponencial. Então, uma cópia vai produzir duas, duas, quatro, quatro, por aí em diante. E todas essas cópias do genoma vão servir tanto para produzir proteína como também uma nova cópia de genoma. Então, vocês estão vendo que não vai faltar material para formar novos vírus, para montar novos vírus? Tá? Então, quanto mais tempo a célula passar, mais tempo ela for infectada, mais cópias desse genoma vão estar liberadas. Mais proteína vai ser produzida e mais esse genoma vai ser utilizado como cópia, como molde para novos vírus. Estão entendendo? Uma coisa, ela vai avançando, ela vai ficando com uma situação cada vez mais, mais intensa ainda. Tá certo? Tá bem? Então, lá no núcleo, aqui vai haver a replicação genômica. Tá certo? Que é a duplicação do genoma pela ação lá da DNA polimerase que tem no núcleo. E aqui a síntese proteica, né, a expressão gênica aí decorrente do material genético, a dupla fita de DNA, que vai fazer a cópia, vai produzir proteína, né. E é justamente aqui, quando você tem essas dois componentes, é que você tem material suficiente para formar novos vírus. Não é isso? Tá? Então a gente chegou a esse ponto aqui, né. O DNA progênio, ou seja, o DNA produzido a partir do genoma inicial do vírus, tem quantidade abundante, uma grande quantidade liberada no núcleo. Esse DNA serviu não só para produzir proteínas iniciais, para ampliar essa duplicação do genoma, mas também para sintetizar mais proteína aí estrutural. Então chega um ponto que na célula, a célula vai ter várias cópias do genoma do vírus e todas as proteínas ali formadas. O que que falta agora para concluir a replicação de um vírus? Só montar. Não tem DNA que vai estar lá dentro do capsídeo? Tem. Não tem as proteínas que vão formar capsídeo? Não tem ou não tem? Tem. O que que falta fazer? Montar. Então já entra na outra etapa, que é a morfogênese. Então vai ter lá o genoma, em volta dele vão ser depositados as proteínas do capsídeo, como também todas as proteínas do capsídeo, formando novas partículas virais. Tá pronto o vírus para infectar a outra célula? Tá ou não tá? Ou falta ainda um estágio? Qual que é o próximo estágio? A liberação, que é por meio de lise celular. Tá certo? Então notem aí que há um ponto negativo para o vírus. Qual que é o ponto negativo do ciclo de replicação dele? Ele destrói a célula. Uma vez rompida a membrana plasmática, o maquinário celular continua funcionando? Não, pede. Há uma lise celular em decorrência dessa, justamente em decorrência da alteração do metabolismo do vírus. Então imagine uma situação, você tem um material genético ali livre, que a todo momento ele vai sendo duplicado, e a todo momento vai sofrer, vai determinar a síntese proteica. Ele não tá gastando energia da célula? Muita energia ele tá gastando. A célula vai continuar fazendo o mesmo metabolismo? A mesma função que ela tem, ela continua fazendo? Não, ela vai perdendo ação. Além de perdendo ação, além de perder o metabolismo, no metabolismo não tá inserido, não tá relacionado também, gasto de energia para transporte membrana, transporte intracelular, não tem tudo isso relacionado ao metabolismo de uma célula? Então quando o vírus começa a sintetizar essas proteínas não estruturais, proteínas iniciais, ele modifica tudo isso. Então a célula vai perdendo o mecanismo de transporte de membrana, vai perdendo inclusive a manutenção da membrana plasmática. Então ao mesmo tempo, o que vai fazendo aí com a membrana plasmática? Ela vai perdendo o poder o quê? Ela vai perdendo o seu poder justamente de limitar a célula, de manter uma célula viva. Ela vai perdendo o quê? Rigidez da sua membrana plasmática, e principalmente seletividade. Chega um ponto que nutriente começa a faltar, ela não vai conseguir manter a estrutura de membrana plasmática, não vai conseguir manter o metabolismo. E o que que tá acontecendo dentro da célula? O que que tá sendo ali tomando espaço dentro da célula? Isso daqui, ó. Novos vírus vão sendo formados e vai tomando espaço do núcleo, tomando espaço do citoplasma e por aí em diante. Chega um ponto o quê? Que você já tem uma membrana plasmática bastante frágil na célula, e muito volume celular aumentando. Chega um ponto que agora o quê? Ele se rompe. Não tem como determinar. Só que, por terem um ciclo curto e rápido e poderem usar o mesmo maquinário celular, a estratégia de replicação viral, ela compensa essa destruição da máquina, da fábrica de vírus da célula. Então ele vai produzir uma grande quantidade de vírus, mesmo antes de romper a membrana celular da célula. Certo? Então isso determina com que ocorra uma grande liberação, independente de depois ter ocorrer a morte celular. Lógico que a duração da produção de vírus é menor comparado ao herpes vírus que a gente viu, comparado com outros vírus. Diga. Se o membrana celular, não vou chamar mais atenção se você tem um monte pra isso? Chama, com certeza. Com certeza. Sempre lembrando que aqui, qual que seria a outra relação? Agora eu vou colocar, vamos pensar um pouquinho. Lembra da família Episviride? Lembra? A gente estava falando de vírus envelopado. Não era isso? Tá? Que diferença que tem com relação a palavrinha chamada imunogênese, que vocês já viram com a professora Fabiana na imunologia? O que é imunogênese? Não viram? Não viram. Capacidade de estimular, de iniciar uma resposta imune. Ou seja, o que chama mais atenção? A replicação de um vírus envelopado ou a replicação de um vírus não envelopado? Não envelopado. Hã? Não envelopado. Por que o não envelopado? O que é o fato? ele passa a ser uma parte semelhante à da célula. Não é isso? Exatamente. Só que, lembre-se e acostumem com isso, gente. Dentro da virologia, a regra geral, não tem. A gente vai ver que existe mesmo vírus não envelopado, que é liberado por exocitose. Papilomavírus é um grande exemplo. Então, o papilomavírus, ele mantém a célula funcionando. Tá certo? Logicamente, quanto maior o estrago no tecido, maior é a fiscalização por parte do sistema imune. Então, frente a isso, comparando papilomavírus e adenovírus, os adenovírus, eles são muito mais imunogênicos. Ou seja, promotores de uma resposta imune comparados aos papilomavírus. No caso dos herpes vírus, você já tem o herpes vírus também sendo até mais imunogênico comparado aos adenovírus. Por quê? Lembra da onde que é a aquisição do envelope do vírus? Não pode ser de membrana? Psitoplasmática? Então, quando você tem expressão gênica aqui, produção de proteína estrutural, as proteínas do envelope vão para onde? Para o local onde ele vai adquirir a membrana. Se for membrana plasmática, essas proteínas vão estar todas expostas lá na membrana plasmática, fora da célula? Vão. Então, já é um fator a mais indutor de uma resposta imune. Também. Agora, se for vírus envelopado, onde adquire o envelope dentro da célula, obviamente aí você acaba camuflando mais essa apresentação de membrana, porque já a membrana está dentro aqui. Oi. Monogênese é o que promove que dá início a uma resposta imune. Mono, né? Eu falo em gênese, ou seja, de início. Tá? Justamente por isso. Tudo bem, gente? Dúvidas com relação a esse ciclo replicativo dos adenovírus? Não? Tranquilo? Então tá joia. Tá? Então, o que é importante, essa característica que a gente viu da replicação? Por ser um vírus DNA, geralmente, sempre coloco isso, geralmente, mas não sempre, a replicação de vírus DNA é no núcleo. Tá? Só que a gente vai ver que existe vírus DNA também com replicação do citoplasma e há vírus RNA que a replicação é no núcleo. A gente vai falar disso, tá? Ao longo da disciplina. Outra característica importante daqui é, por ser replicação no núcleo, a maturação também é dentro da célula e a liberação é por lise celular. Tá bom? Né? Você já é o primeiro, acho que a primeira família viral que a gente fala de vírus que usa liberação é lise celular. Qual a conta, professor, que esse vírus não fica a tráfego celular, vai ficar... Não, ele pode se acumular fora, mas geralmente, dentro da membrana nuclear, por ele tomar bastante espaço, o núcleo vai ficando cada vez mais condensado. Você tem ali. Tá? E ele vai formando depósito de novas partículas virais, acho que até coloquei aqui, acabei passando, deixa eu ver. Não, tá mais pra frente aqui. Tá? Que são justamente isso daqui, chamados corpúsculos de inclusão. Acabei esquecendo, tá? De passar pra vocês. O que são esses corpúsculos de inclusão? São pequenos, como falou, corpúsculos, são corpos, tá? E ainda, digamos assim, que não são detectáveis, não são, digamos assim, definidos realmente, o que são esses corpúsculos. Então, o termo corpúsculo de inclusão pode ser de tudo. Desde uma célula normal que armazena proteína em um determinado fragmento, um determinado vaculo, por exemplo, tá? Então, digamos, no caso dos vírus, infecção viral, esse chamado corpúsculo de inclusão nada mais é do que um endomerado de vírus dentro da célula. Então, que quando você faz um esfregaço, você fez um esfregaço, numa lâmina histológica, ou mesmo, você observa ali, você vai fazer a coloração e mesmo a forma que vai estar corado o núcleo, você tem uma outra ponta, coisa de canto, um pouquinho menor o canto, tá? Então, por exemplo, dá a impressão que você tem o núcleo da célula e depois um pequeno aglomerado de núcleo no canto esquerdo. Não, aquilo ali é decomposição, é decomposição, é deposição de proteína viral. Geralmente, tem isso para diagnóstico de algumas doenças, ajuda no diagnóstico, vírus da sinomose, tá? Eles formam muito corpúsculo de inclusão no RNA, de RNA do vírus, inclusive, no citoplasma da célula, tá? Então, nada mais é do que um armazenamento de vírus numa célula, que pode ser observado por microscopia ótica mesmo, tá? Mas você não define, você não vai conseguir enxergar lá, todos os fragmentos de unidade de vírus ali, formando esse corpúsculo, tá? Tudo bem, gente? Alguma dúvida com relação à replicação dos adenovírus? Eles não pertencem a células multinucleadas? Não, não, não. Geralmente, são células do epitélio respiratório, como também tem, no caso de hepatite, você tem infecções, ele trata o lugar intestinal também, tá? Mas geralmente, são células, não multinucleadas, tá? Mas células com potencial mitótico muito grande também, né? Apresentando as células haploides, tá? A gente por isso. Ok? Bom, agora, só para passar para vocês, está os adenovírus de interesse veterinário e o primeiro aqui que eu mostro para vocês são os adenovírus de cães, né? Então, os adenovírus caninos são reunidos no gênero mastadenovírus. E os adenovírus caninos, eles são divididos em dois tipos, tipo 1 e tipo 2. Não sei aqui quem já leu, viu a bula da vacina da óctopla lá, o AV10, para cães, né? que você tem, elas têm lá o antígeno adenovírus canino tipo 1 e tipo 2 também, tá? NV lá, mas justamente os principais adenovírus causadores de doenças em cães. O adenovírus canino tipo 1, a gente vai falar bastante, a gente vai ter uma aula especificamente só dessa enfermidade lá na disciplina de enfermidades infecciosas, é causadora da hepatite infecciosa canina, né? Apesar de a gente ter vacinas, né? Contra o, né? O adenovírus canino tipo 1, ainda é muito comum, obviamente, em animais que não são vacinados, né? Em animais mais jovens também, determina esse quadro de hepatite. E o quadro de hepatite, ele tem uma severidade muito grande, que pode causar, inclusive, a morte do animal, mas principalmente animais mais jovens, tá? A hepatite infecciosa canina é a causadora, é causada aí pelo adenovírus canino tipo 1, tá? Mas mesmo tendo vacinas já há um bom tempo, já, né? Há décadas aí comercialmente distribuídos, né? Com o que estão aí à disposição, ainda casos de hepatite infecciosa canina, tá? Tudo bem? Então, animais não vacinados, menos de 6 meses, né? Então, pode ser contaminado só com, falando, adiantando uma coisa pra vocês, que é por contato direto, né? Pela urina, como também direto por meio de fômitis. Então, é muito comum, vocês sabem o que são fômitis, gente? Fômitis é um termo que a gente dá, em geral, para utensílios que são comumente utilizados entre vários animais. Então, por exemplo, você pega um canil, né? O aglomerado, ou uma associação lá de, né? De proteção dos animais, que geralmente recolhe os animais de ruas, animais errantes, colocam mesmo num único local e fornece alimento, como também, por exemplo, água no mesmo recipiente. Então, aquele potinho de água, potinho de comida, que serve, é chamado de fômitis. Então, se eles são liberados aí para o contato com a urina, o animal vai lá, a urina contamina a água, contamina a ração, contamina o alimento. Outro animal vai lá, ingere, e estão utilizando do mesmo utensílio para passar para outros animais. Então, entra fômitis aqui. Por exemplo, no caso aqui, não no caso do denovismo, por exemplo, uma própria agulha sendo utilizada de um animal para o outro, isso é considerado um fômitis. Tá? Passado a isso. Então, no Brasil, a prevalência é alta, gente. Então, isso foi feito um estudo, se eu não me engano, esse estudo aqui de 2006, que foi feito na cidade de São Paulo, viram que 43% dos cães errantes que eram capturados lá pelo controle do centro de zoonoses, centro de controle de zoonoses, 43% davam serologia positiva para o denovir dos cães tipo 1, não sendo vacinados. Então, mostra que justamente esse 43% significa o quê? que o vírus, ele é circulante em população de animais não vacinados. Então, vê que ele está presente, ele ainda causa problema com relação a isso. Tá bom? E, obviamente, alguém aqui já teve hepatite? Não. Não? Ninguém? Mas, adeus. Tá? Mas, geralmente, quando você tem um quadro hepático, quando você tem algum problema, não muda muito, tudo bem, muda o hospedeiro, mas, geralmente, os sinais clínicos são semelhantes aos sintomas de uma pessoa. Então, uma apatia, você tem aí, muitas vezes, uma recusa para não ter tanta fome, então, com isso, gera animal anoréxico, quadros de febre, hipertemia frequente, taquicardia, tosse, vômitos, principalmente vômito, né? Diarreia e também hepatomegalia. Obviamente, se você tem inflamação no fígado, esse fígado, ele vai aumentar, dando uma hepatomegalia, né? Geralmente, Ok? Tá certo, gente? Mais importante para vocês a gente ver da espécie, tá? E o que que ela determina. Daqui a gente adinha um pouquinho mais lá para o sexto período. Bom? Por outro lado, que eu falei para vocês que não há tantos casos com relação à hepatite infecciosa, a tráqueobroquite infecciosa canina, ou também chamada de tosse dos canis, ela é muito comum nesses abrigos de animais, mas muito comum mesmo, tá? Além de estar envolvido, muitas vezes, o adenovírus está em infecções com outros agentes infecciosos, especialmente bactéria, como a bordetela, broncosséptica, a parainfluenza, vírus também canino, outro vírus, tá? Mas principalmente a bordetela. A bordetela é uma bactéria comumente encontrada no ambiente e quando você tem a liberação de um animal infectado, geralmente por via respiratória. Então, toda a mucosa do trato respiratório superior, ela tem a presença da bacteriana. Então, o animal, quando ele vai comer, quando ele vai tomar água, esse cachorro, o filhote, o que seja, ele vai lá e vai liberar aquela quantidade de bactérias na água, na comida, caminando. E muitas das vezes, você tem um vírus esperando só um mecanismo de imunossupressão, uma bactéria, primeiramente, lá causar o estrago, para ele ter acesso ao organismo e causar mais problema ainda. Tá? Então, o adenovírus, ele é muito visto em infecções respiratórias em cães, juntamente com essa bactéria aqui, tá? A bordetela broncosséptica. Tá certo? Então, é muito comum em abrigos aí de cães, tá? Logicamente que não tem aí tanta, né, com relação, preocupação com relação à sanidade aí do plantel, né, dos cães aí. Tá bom? Então, além disso, para o vírus estar no sistema respiratório, eles são facilmente liberados. E olha a contaminação que facilita ainda mais a transmissão. É por aerossol, né? Então, o cão que tem o vírus, que tem essa infecção, ele vai liberar durante a respiração por meio de aerossol. Então, para isso, atingir um outro animal susceptível, é muito fácil a transmissão. Tá? Então, por isso que ela é chamada de tosse dos canis, onde você tem mais aglomerado, maior facilidade de transmissão, maior o número de casos. Certo? Além disso, a gente tem o contato também direto ou indireto com essas secreções, que eu falei para vocês, a saliva, né, também com secreção nasal, fruto da infecção ali, da bactéria, juntamente com o vírus, liberado aí nos fundos. Tá? Então, além de tosse, já que dá o nome aí para a doença, falando nisso, inflamações, né, laringe, aumento de secreção nasal e ocular, também pode estar associado, já que você tem ducto, você tem conduto naso-macrimal aí. Broncopneumonia, anorexia, tosse produtiva e febre, tá? Então, inclusive, adenovírus associado com uma baixa imunidade, associado com uma desnutrição muito grande e tendo envolvido essa bordetela, pode ter uma mortalidade até significativa, tá? Por quê? Por que é tão importante isso em abrigo de animais? Que é justamente onde tem esse tipo de animal, um animal desnutrido, né, o ambiente que a gente tem chegado, então, que ele já vem abrigando, já apresentando sinal clínico e é colocado junto a vários animais que mesmo estando em condições boas, são susceptíveis, eles não podem ter sido vacinados. Então, isso facilita você ter aumento aí da infecção. Tá certo? Tudo bem, gente? Dúvidas com relação aos adenovírus canino e tipo 1, tipo 2? Não? Bom, das aves, o que é importante? O adenovírus aviário, a gente vê lá o tipo A, B e C, infecções respiratórias e digestivas, né, os aves e adenovírus, principalmente o adenovírus aviário tipo A, ele causa um problema grave, principalmente, né, os produtores aí de codornas, né, lógico que o Brasil é um importante produtor, mas não é o principal, né, em decorrência até as questões aí de cultura, culturais mesmo, né, que não estão e produzem, também não consomem bastante tipo de, aumenta somente o ovo, né, obviamente, mais consumido do que a carne mesmo da codorna, mas causa um efeito muito grande aí com relação a isso, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um único vírus, olha isso daqui que é o importante, um adenovírus aviário tipo A, causando problema entérico em frangos, problema entérico, problema, né, é, é, do sistema digestório, a glândula digestória, você pega o quadro, o fígado, a hepatite, e um problema respiratório em outro hospedeiro, em outro, em codornos. Então, notem, é o mesmo vírus, só que em um hospedeiro ele age de uma maneira completamente diferente do outro hospedeiro. Então, isso que tem a ver, o tipo de adaptação do vírus a diferentes hospedeiros, tá certo? Tá, então isso é muito importante para ver o grau de adaptação que esse vírus tem em uma variedade de animais também. Isso é importante a gente avaliar realmente na evolução genética dos vírus também, tá? Os adenovírus aviários, do tipo A e do tipo D, tá? Eles já vão causar exclusivamente hepatite em frangos, tá? Somente do tipo A, o tipo A não, põe tipo B aqui, tá gente? Não, tipo A, verdade, tá? Eles causam hepatite em frangos, mas não causam outro quadro, nem respiratório em qualquer outro animal. Ele está relacionado a hepatite em frangos apenas, tá bom? O problema é que o adenovírus aviário ele é bastante controlado, você não tem tantos casos respiratórios em codornos, nem casos, né, de hepatite em frangos. O problema é quando ele está associado a outros vírus aqui, principalmente esses dois vírus aqui, de birnavírus e circovírus, principalmente circovírus, tá? É aí que ele aumenta mais ainda a sua patogenicidade, determina a mortalidade muito alta em frangos, tá certo? E geralmente o circovírus ele é circulante, tá? Entre a população de aves no Brasil como também no mundo, tá certo? que está muito importante você controlar os adenovírus aí, aviário, para você que não tenha, né, contato aí, causa uma infecção mista, agravando ainda mais o quadro hepático aí nos frangos, tá bem? Importante. dúvidas com relação ao adenovírus aviário aí do ave adenovírus? Como a gente falou, ave adenovírus também tem o si adenovírus, né, que são dos perus, né, então, o adenovírus dos perus aí vai causar uma enterite hemorrágica importante também. Não no Brasil, como eu falei para vocês, não tem tanta exploração dos animais não é tão grande, mas principalmente nos principais países produtores aí da América do Norte é que vai ter o maior impacto na produção, tá? atenção a isso. Ok? Dúvidas? Sem dúvidas, tá? E aqui também é o dos adenovírus, né, do ataque adenovírus que explana a megalia de frangos de corte, mas que já está envolvido, tá? Também pode estar associado aí. Tá? E aqui é um outro vírus que foi identificado que também apresentando-se adenovírus que é o vírus dos faisões, tá? Então, uma doença do baço marmório dos faisões. Baço marmório também pode ser o mesmo significado que esteatose, tá? Hepática, não sei se alguém aqui já ouviu falar ou até tem, tá? Esteatose nada mais é que o acúmulo exagerado de gordura no fígado, fruto de alimentação desregulada, né, de grande estresse e tudo mais, tá? E o seu próprio professor aqui é um exemplo disso, tá? Esteatose brava lá, tá? Mas, é controlado, tá bom, gente? Então, doença do baço marmório é infaisões, só que no caso aqui, né, é infasão, eu não tô falando ganso, né, você tem aí tipo de produtos, né, a base de fígado de ganso, né, próprio pâté de fígado de ganso, quanto mais gorduroso for, né, ele melhora a qualidade desse pâté. Então, muitas produções aí de frã, de fai, de gansos, não só no Brasil, mas principalmente no exterior, eles induzem uma alimentação altamente gordurosa pra ter esse acúmulo de gordura no fígado, né, desses animais. Já teve leis no Brasil, né, proibindo esse tipo de criação, que obviamente é questão de bem, né, bem-estar animal, todo esse envolvimento desse problema, mas logicamente em outros países onde a cultura de consumo desse tipo de produto é muito procurada, então obviamente o consumo, a produção continua da mesma forma. Mas logicamente isso ainda não é induzido por um vírus no ganso que vai fazer com que ele tenha um fígado, né, marmório, igual o baço, por exemplo, que tá falando desse vírus aqui, tá, mas é o baço, o fígado, tá, mas esse caso não é causado pelo vírus, principalmente por causa da dieta, tá bom? Alguma dúvida, gente, com relação aos adenovírus aí de interesse veterinário? Não? E por fim, a gente tem o vírus aí também aviário, o zata denovírus, tipo A, que causa uma síndrome de queda de prostura que pode determinar queda de 10 a 20%, né, na queda aí que são adenovírus de pato, tá, em torno aí de 10 a 20% da produção de óvulos, então é muito significativo, no Brasil isso daí já tem uma importância maior, né, logicamente com relação a isso, tá bem? Mas logicamente a importância maior que se dá pela casuística e tudo mais são os adenovírus canino e também adenovírus aviário, tá? Dos frangos ali e também codona, tá bem? E aí E aí E aí E aí